fala a verdade, tem coisa mais cultural do que falar sobre comida? não tem né? porque a maneira como os povos se alimentam reflete muito no estilo de vida que eles levam e é por isso que hoje eu tô aqui em buffalo new york pra mostrar pra vocês as famosas buffalo wings e o local onde supostamente elas foram criadas que é esse restaurante aqui o anchor bar aqui em buffalo então vamos dar uma olhada se esse negócio é bom mesmo porque eu tô louco para experimentar as famosas buffalo wings se você está chegando por aqui agora esse é o canal check abroad a gente fala sobre cultura de diversos países por enquanto estados unidos que é onde eu estou morando mas a gente vai falar de muitos outros por aí brevemente então se você ainda não é inscrito vou explicar como funciona primeiro você clica aqui no botãozinho se inscrever depois assiste o vídeo beleza bom espero que vocês curtam e bora pra mais um vídeo olha que legal pessoal o bar ele é todo tematizado e tem motocicletas de verdade penduradas na parede assim numa plataforma aí tem bar central mais motos e a temática deles é estilo alguma coisa de motociclista de viagem mesmo na estrada road trip e aí tem placa de carro de tudo contestado muito muito legal aí os verdes né de e jaqueta olhadinha no menu aí apetar já são as entradas né preços tão bem legais assim não é nada muito caro nem tão barato né padrão aí que são do ix e submarino já esqueci de perguntar o que era não sei mas aqui é o principal os wings que segundo eles é a invenção desse bar eles que inventaram as buffalo wings são bem tradicionais que você encontra em todos os estados unidos a gente pediu aqui o sempre flora que é um prato de amostra com vários snacks aqui vários reputais e as ruins maio que é um pouquinho menos país que é apimentado então vamos para chegar na mesa e aí eu vou mostrar pra vocês como é que é isso aqui é o sempre clara aí vem aqui com jalapeno poppers mozarela stick molhozinho provavelmente marinara salsa soft cream e o negocinho de pizza que é ah não não esses são os poteiros kings e parece bom né cara vamos ver aqui se esse negócio é gostoso mesmo e aqui estão as famosas buffalo wings olha aí olha isso gente isso parece muito bom e ele sempre acompanha com molhozinho ranch e isso aqui que é celery celery é o que a gente chama no brasil de salsão e é bem gostoso com molhozinho bom agora eu vou provar que eu tô mega curioso pra saber se isso realmente é bom do jeito que dizem que é então vamos lá vamos na coxa que eu gosto de coxinha pegar bastante do molhozinho aqui eu pedi maio de que é que não é apimentado mas cara impressionante aqui nos estados unidos quase tudo tem pimenta então o que é que não é apimentado eu pedi sem pimenta tá com pimenta vamos usar um pouquinho aqui do ranch e o celery também que eles usam pra poder refrescar um pouco a boca cara no meio de todas as placas aqui dos estados unidos olha que que eu acho olha só Rio de Janeiro bom pessoal veredito final eu tô quase desmaiando de tanto sono porque eu comi muito tinha bastante comida acho que a gente exagerou mas cara bem gostoso é um frango simples é como as pessoas fazem em casa a gente costuma fazer em casa no brasil mas é bem gostoso bem saboroso tava bem suculento a carne bem macia então gostei bastante tá aprovado buffalo wings definitivamente é uma coisa que tinha que aprova bom a gente já comeu e agora depois de comer o que a gente precisa sobremesa é claro então eu vou levar vocês rapidinho no lugar muito especial que eu descobri aqui em buffalo eu não conheço a gente vai conhecer junto é uma doceria que é bem famosinha aqui ela tem um estilo vintage é um negócio bem legal tudo artesanal e eu vou levar vocês lá pra conhecer junto comigo e eu espero que vocês gostem porque eu também espero gostar não é então vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha só pessoal aqui é o interior da doceria o nome é parkside candy e olha só os docinhos que maravilha tudo fabricação artesanal negócio bem bacana eu vou levar um desses aqui só pra provar um pouquinho e aí e aí e os lollipops que são bem famosos caminhos eles em horas tinha 39 centavos cada um Tem esse, de morango, tem vários sabores, olha aqui, uma barrona de chocolate, e a ideia é que o estilo seja bem retro. Bem legal, olha só que lindo aqui dentro, e o mais triste é que eles funcionam como uma espécie de lanchonete também, eles tem sorvete, tem alguns pratos aqui, chocolate quente, mas não tá funcionando 100% por causa da pandemia, o que é bem triste né? Esse definitivamente foi um dos vídeos mais prazerosos que eu já gravei, e eu tô começando a gostar desse negócio, se vocês gostaram do vídeo, se vocês acharam que ficou legal, dá um like, deixa um comentário pra saber, que aí eu vou saber que vocês gostaram, e vou procurar outros restaurantes com uma história legal pra gravar pra vocês, e é claro, comer comida boa que todo mundo gosta, não é verdade? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham aproveitado, e a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!